Eu quero continuar ainda nesse assunto, nesse cenário relacionado à energia elétrica, a combustíveis. Te pergunto, você que tem carro flex, você costuma abastecer mais com gasolina, com etanol? Porque tem muita gente, por exemplo, que tem dó de gastar mais de 300 contos de uma vez só em gasolina para encher o tanque do veículo. Falar, vou até abastecer aos pouquinhos ali para não ter noção. Tem até gente falando aqui no meu ponto aqui que faz isso, da nossa equipe, inclusive. Imagino que você também possa fazer. Ou prefere abastecer com etanol, mesmo sem fazer a continha, porque entende que esse valor acaba ficando menor e com a gasolina passando do sete, realmente, pessoal, está valendo a pena abastecer com etanol. Lucas Madureira fala um pouco disso para a gente agora. E aí, Lucas, bem-vindo. Oi, Evandro. Uma ótima noite para você e a todos que nos acompanham. Pois é, Evandro, o jeito é levar a calculadora para o posto de combustível na hora que for abastecer o carro para ver o que está valendo mais a pena, viu? Segundo esse último boletim, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina está custando R$ 7,24 em todo o Brasil, enquanto o preço do etanol está custando por volta de R$ 5. Quando isso acontece, quando o preço do etanol está custando menos de 70% em relação ao preço da gasolina, acaba sendo mais vantajoso para o motorista que tem carro flex abastecer com etanol, com álcool. Mas você pode estar se perguntando, Lucas, como é que eu faço essa conta? Como é que eu faço esse cálculo? Não sou bom de matemática, pode ficar tranquilo que eu também sou péssimo, mas o cálculo é super simples. Você pega seu telefone, abre a calculadora. Eu vou fazer o cálculo baseado na média nacional, mas você pode fazer de acordo com os preços dos postos de combustíveis da sua cidade. Você vai pegar o preço do etanol, R$ 5,00, dividido por R$ 7,24. O cálculo deu, observa só, 0,69. Ou seja, quando esse cálculo der abaixo de 0,70, é mais vantajoso para você abastecer com o etanol. Motoristas de pelo menos quatro estados diferentes já observaram essa vantagem, como é o caso de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e também São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro não está sendo muita vantagem ainda. Os motoristas têm preferido abastecer com a gasolina. Eu volto com vocês ao estúdio.